Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal, mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês minha abertura de caixa da Avon, que chegou com um dia de atraso, né? Era para ter chegado ontem, dia 9, chegou hoje, quarta-feira, dia 10. Mas então, gente, ó, tá aqui o boleto, né? Eu consegui dividir em duas vezes, gente, ó, tá chegando essa opção agora, né? Para dividir até duas vezes, então o pedido deu 642, ó, daí eu dividi em dois pedidos de, ó, parcela 2, dois pedidos de 321, tá aqui o outro boleto, né? E, gente, nesse pedido aqui eu fiz questão de conferir tudo para ver se estava faltando alguma coisa e tá tudo ok, não veio faltando nada, né? Porém, eles mandaram isso aqui, ó, veio cobrando seis e pouco por cada um esmalte desse que eu não pedi, tá, gente? Ah, a Avon, nossa, vai entender, viu? Me mandaram cinco desse daqui, ó, que é um esmalte mais caro, né? Eu fiz pedido de esmalte, mas eu pedi desse daqui, ó, desse simplesinho que eu já sou acostumada a vender aqui. Eu pedi 65 unidades, veio as 65, né? Raramente, quando eu peço muito assim, sempre vem faltando, Mas, dessa vez, veio certinho, 65 unidades, porém, eles mandaram mais cinco desse daqui e, óbvio, veio cobrando, claro, né? Então, todos na mesma cor, nude, nem para eles mudarem as cores, né? Botar cores diferentes, botaram cinco de uma mesma cor. E, detalhe, gente, as coisas que faltou na outra campanha que eu fiz pedido não veio nessa. Veio faltando mais de cem reais de produtos na outra campanha e eu fiz o pedido, né, para vir nessa, solicitei lá o resgate, né, das faltas. Porém, não mandaram e eu não sei o que está acontecendo, gente. Eu não sei, difícil. Porque sempre quando falta produto, eu sempre peço e vem, né? Mas, dessa vez, não veio. E, enfim, não sei como resolver, né? Vou tentar entrar em contato de novo com a minha gerente aqui, com alguém, para ver. Enfim, né? Deixa eu começar a mostrar para vocês aqui o que eu pedi, ó. Está aqui a minha revista, né, da Avon com você. Duas moda de casa, duas de cosméticos, né? Aqui vem uma notinha. Enfim, ó. Pedi dois muskies do Fresh, do Fresh, não, do Freezy, desse daqui, ó. E dois do Marini, quatro muskies, né? Pedi dois petis, desse daqui, ó. Atitude B. Pedi três, desse daqui, ó, de lavanda. E três, desse daqui, ó. Petit Atitude, tudo certinho, né? Pedi dois, quatro, seis, oito, dez. Foram dez bases, está certo. Pedi cinco pó, refio, né, desse daqui, ó. Pó compacto é aquele que não vem com a bucha, nem com o espelho, né? Aí, aqui está tudo certinho, ó. Pedi dois, é, desses sprays aqui, ó. É, desodorante, né? Pedi dois desse daqui. Cinco Charisma. Cinco Tocos de Amor. Dois desse daqui. E quatro desse muskies aqui, ó. Tudo certinho, né? Aí, eu pedi, tudo de pronta entrega, tá, gente? Aqui é tudo para pronta entrega. Pedi três colônias do Chipre, 300ml. Cinco do Baby's Mel. E dois do Pitanga, ó. Vê tudo certinho também, né? Aí, eu pedi dois protetor solar com cor. Esse aqui, ó, com cor média, os dois, né? E eu pedi essas três colônias aqui também. Vê tudo ok, tudo certinho, né? E, por último, pedi esses dois, essas duas colônias aqui, ó. Que é de bebê, né? Tem boa saída também aqui na loja. E, gente, como eu falei para vocês, né? O pedido está todo ok. Esse daqui raramente vem assim, sem faltar nada, né? Esse aqui veio até demais. Que botaram isso aqui. Mas, enfim, né, gente? A Avon, às vezes, eu estava conversando agora mesmo com o meu esposo. Falando que, nossa, já não aguento mais. Eu vivo falando que vou parar, vou parar, né? Mas aí, como eu pego esses produtos aqui todos na promoção. E eu vendo alguns deles, não é todos. Alguns eu vendo na promoção também. Mas tem produto que dá para vender com preço cheio. Porque eu tenho clientes, né? Então, acaba que, assim, eu não fico muito no prejuízo. Eu não fico no prejuízo porque acaba cobrindo, né? Porque eu pego na promoção. Então, como eu tiro mais barato, né? Eu vendo alguns com preço cheio. Acaba cobrindo, né? O boleto, acaba cobrindo o produto. Só que, assim, é muito chato. Porque, tipo, você precisa de alguns produtos e não vem... E vem cobrando. Enfim, você era para ter uma margem de lucro maior. E acaba não tendo, né? Então, por isso que eu não parei ainda, tá, gente? Por isso que eu ainda continuo. Eu insisto ainda. É por conta disso. Porque dá para tirar, né? Dá para pagar o boleto. Somando tudo aqui, ó. Ainda passo. Ainda fico com lucrozinho, né? Mas é muito chato. Porque a margem de lucro deveria ser maior, né? Claro. E sem contar que é uma falta de respeito com os clientes, né? A gente vende. A gente se dedica. Trabalha. Eu faço de tudo para não... Assim, não passo uma campanha sem colocar pedidos. Não para agradar. Porque eu preciso dos produtos, né? É porque eu preciso. Eu só coloco porque eu preciso. Porque eu vendo e eu tenho que repor aqui. Tenho muitos clientes aqui que vêm atrás de Avon. Então, é um desabafo, né, gente? Tá aí, ó. Mas, enfim, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.